Pois é meus amigos estamos aqui para mais um vídeo no canal de John E para quem não é inscrito faça favor de se inscrever no canal Deixarem uns likes e ver os outros vídeos Então maltinha eu estou a fazer este vídeo hoje Isto é um vídeo de esclarecimento, explicações Em relação ao vídeo que eu lancei no sábado passado Foi um desafio aos 18 Motovlogs, ao FFA, ao Martim Land e ao Chase Me Em que eu nem sequer tinha dado o nome ao desafio Eu acho que não dei nenhum nome ao desafio Eu já tinha essa ideia há algum tempo E já tinha o nome do desafio Só que depois uma pessoa enquanto está a gravar Por vezes esquece aquilo que tenho para dizer E eu sou uma pessoa que divaga um bocado E depois já estou a falar de vários assuntos diferentes E perco um bocadinho na matéria Então o vídeo de hoje é mesmo para tentar ser curtinho e objetivo O nome do desafio é Top 3 vídeos de outros canais E se vocês querem saber mais detalhes acerca do vídeo Passem lá no vídeo de sábado Não sei se tem aqui uma etiqueta a passar aqui Ou deste lado ou deste Aqui no lado direito É mercado superior direito Aqui no canal Eu vou pôr aí uma etiqueta Que é para vocês podem clicar e ir diretamente ao vídeo Para verem Eu até vou alterar o nome do vídeo Vou mesmo pôr Top 3 vídeos de outros canais Que é para vocês poderem encontrar mais facilmente Em Top Altinha Tinha Nesse vídeo O objetivo era desafiar os exitos de MotoVlogs E mais dois outros MotoVloggers Podem ser canais de Youtube Não precisam ser necessariamente MotoVloggers Mas eu desafiei inicialmente os exitos e depois pensei nos 3 Que queria desafiar Ou seja, eu podia desafiar muito mais outros canais Mas pensei em 3 e eu queria desafiar 4 Os exitos mais os outros 3 MotoVloggers Que eu mencionei anteriormente Na realidade Esqueci-me foi de falar sobre o vídeo dos exitos O vídeo que eu mais gostei Esse vídeo Esse desafio Top 3 de vídeos de outros canais É tipo O melhor vídeo Que eu gostei Para mim o melhor vídeo O vídeo que eu mais gostei Nesses canais E são 3 canais diferentes No meu caso eu mencionei 4 Se vocês quiserem mencionar 4, 5 podem fazê-lo Mas o intuito seria fazer 3 E depois se o desafio vos voltasse a vocês Voltarem a mencionar Por exemplo Eu vou dar um exemplo No canal por exemplo do FFA Eu gostei do vídeo da MV Agusta Até devem estar aqui a passar algumas imagenzinhas Já agora todos os links estarão na descrição Em baixo do vídeo E também afixados no primeiro comentário Por isso vocês podem ir ver os vídeos diretamente Se clicarem nos links Como eu estava a dizer O vídeo que eu falei Do FFA por exemplo Foi o da MV Agusta Mas se me voltassem a mencionar Eu podia voltar a mencionar por exemplo o FFA Há outro vídeo da S1000RR Que eu gostei bastante Para mim continua a ser Neste caso se calhar eu ia mencionar outro canal Diferente Deixa eu passar só aqui o caminhão Muito obrigado Eu provavelmente ia mencionar outro canal diferente Que é para dar aqui mais interação Com canais diferentes Mas como podem ver Por exemplo no FFA Eu já tenho um outro vídeo que eu também gosto E há mais outros vídeos Podia mencionar vários vídeos Mas o intuito seria Top 3 vídeos de outros canais Mas 3 canais diferentes O vídeo que vocês mais gostaram E se pudessem também falar O porquê de vocês gostarem desses vídeos Eu não me esqueci do vídeo Do vídeo que eu mais gostei No canal de Zezito E já o vou pôr aqui também neste vídeo Mas o que eu estava a dizer é que Dizerem o porquê de vocês gostarem desses vídeos Por exemplo Eu mencionei Em relação aos vídeos que eu mencionei Do FFA E do Chase Me São vídeos que têm muita cinemática E eu adoro cinemática Para mim é o que mais prazer É o que mais trabalho dá Mas é o que mais prazer me dá Fazer um vídeo de Motovlog É super simples Tem a câmera aqui Vou falar E não tem assim tanto trabalho Não dá assim tanto trabalho de edição Quanto isso É dos vídeos mais fáceis de fazer É Motovlog No meu caso No caso de outros canais Podem ter uma perspectiva completamente diferente Já no caso de por exemplo Do vídeo que eu escolhi do José Zito E do Martinho Lando Por exemplo O Martinho tem um certo trabalho Fazer ele próprio e uma personagem E depois conseguir conjugar O som, a imagem, etc Estás com o tempo? Sim Estás com o tempo? Sim Estás com o tempo? Eu tenho um assunto sério E preciso que me dees aí uma opinião Sobre este meu esquema de negócio Esquema de negócio? Sim Estou a pensar a abrir aí uma firma de prestação de serviço Estás a ver? E meter uma série de gases a trabalhar para mim de orla Olá, Dérido Bem, é preciso continuar O José Zito também tem duas câmeras O que também torna o vídeo bastante dinâmico E é nesse intuito que eu gosto de ver esses vídeos E os vídeos que mais me chamam a atenção São os que mais têm cinemática E foi por isso que para mim Eu mencionei como top 3 Neste caso top 4 É os vídeos que mais cinemática tem Mas no caso do José Zito e do Martinho Lando Esses dois vídeos são vídeos Além de terem cinemática Tem, como é que vou dizer Entretenimento, divertimento Vocês passem lá e vejam os vídeos completos Para ver o que eu estou a dizer Vocês passem lá Têm aí os links fixados na descrição E vão perceber o porquê de eu ter gostado desses vídeos Provavelmente não são os que vocês vão mais gostar Mas são os que eu mais gostei Quanto ao vídeo do José Zito? Oh pá, eu parti Parti o coca rir Que eu não sabia que o José Zito Também tinha ali uma veia brasileira E aí a minha gente? Não, oh José Zito Parti isto a lança toda Eu fiquei mesmo Encontrar um vídeo Entre 660 vídeos Que o meu José Zito tem no seu canal É obra Mas digamos que Foi de todos os vídeos que eu já assisti Foi este Aquilo que eu mais gostei E para mim foi simplesmente divertido A história que ele conta Brutal Brutal José Zito Obrigado por trazer os vídeos deste E tens de trazerem mais vídeos aí A falar brasileiro Ok meu amigo? Então muito boa tarde gente Aqui quem vos fala É Zé Pociente Zé Pociente Filho de João Dolas Neto Do Alfredo Papizio Lá do Mato Grosso do Sul E meu avô tinha uma fábrica De torta-bananas E o negócio Correu Daltinha Outra coisa que eu queria dizer Vocês não têm necessariamente De ser nomeados Para poderem participar neste desafio Qualquer um de vocês pode participar Até mesmo quem tiver Canais de carros Ou de fotografias Ou de comida Ou o que vocês quiserem Ou de moda Podem participar neste desafio É um desafio aberto a toda a gente Vocês não precisam De ser nomeados Para participar neste desafio E claro que se forem nomeados Tem outro sabor Não é? Mas não fiquem à espera De ser nomeados porque por vezes Ou pode demorar muito tempo A chegar à vossa altura A vossa vez Ou então podem não chegar Sequer a ser nomeados E podem participar na mesma No desafio Porque isto é O intuito deste desafio É criar interatividade Entre canais E depois também Manter aqui um fluxo de conhecimento Eu posso vir a conhecer outros canais A partir deste tipo de desafios Por exemplo Eu mencionei o José Zito O FFA O Martinho Lando E o Chase Me E eles podem mencionar outros canais Que eu ainda não conheço E que vou passar a conhecer E até posso gostar E isso é que é É que é o mais divertido Neste tipo de desafios Olha lá Corre menina Senão vais perder o autocarro O senhor já está chateado Meu porra Estes putos aqui Já vão ser para atrasados Eu sei ver o Facebook Enquanto estão a A tomar um pequeno almoço Ou então estão a ver vídeos no YouTube Se vocês virem vídeos no YouTube E se passarem aqui pelo canal da Jone Deixem um like E olha E se perderam Só uma vez perderam o autocarro Porque tiveram a assistir a um vídeo meu Também deixem aí nos comentários Maltinho O vídeo de hoje é este Era mesmo para fazer Um esclarecimento aqui De algumas dúvidas Que algum pessoal disse Não tinha percebido bem Qual o intuito do vídeo E fica aqui já esclarecido No entanto Se continuarem com questões Podem pôr aí nos comentários E eu vou responder a isso Com muito gosto Ok? Sem mais demoras Um grande abraço a vocês todos Fiquem todos bem Assistam a mais vídeos Não só no meu canal Mas ao canal dos outros Dos outros meus amigos E deixem comentários Deixem o vosso like Um grande abraço E fui! He 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 Um grande abraço a vocês